A van da vacinação de Goiânia vai percorrer as regiões sudoeste, leste, noroeste, campina centro e norte da cidade O objetivo é vacinar todos que estão com doses faltando A fila estava quase dando a volta no quarteirão A correria da gente também, do trabalho, aí não estava dando certo, não tinha vacina no meu setor Aí fiquei sabendo daqui, fui, consegui vacinar hoje A estratégia implantada pela prefeitura tem o objetivo de ampliar a vacinação contra a covid-19 Representa sair do grupo de risco aí, né, de quem não tomou, né Acho que é necessário tomar essa dose para ficar imune, né, para ver se essa covid passa logo Até agora, mais de 41 mil pessoas já foram atendidas pelas vans da vacinação A gente tem percebido uma grande adesão da população para as crianças E a gente tende a ir principalmente em locais mais afastados das unidades de saúde Locais onde, por exemplo, pontos de comércio, onde as pessoas trabalham ali o tempo inteiro e não tem muito tempo Nas crianças, a aplicação não está sendo feita É que o imunizante usado é diferente Requer melhor condicionamento Por isso, está disponível somente nas salas de vacinação Atualmente, a cobertura vacinal em Goiânia está assim 80% da população já recebeu a primeira dose 67% a segunda E 20% recebeu a dose de reforço Esperança, né, esperança dos dias melhores Dia da manhã, quem sabe é Deus, né Esse trem piorar, eu pelo menos estou com a segunda dose, estou mais garantido, né Nos próximos dias, outras regiões da cidade serão contempladas pela vanda vacinação Dia 9 de fevereiro, Terminal Praça da Bíblia Dia 10, quinta-feira, Shopping Cerrado E na sexta-feira, dia 11, Escola Municipal Professora Dalca Leles Rua OM21, no Residencial Orlando de Moraes Por mais que tenhamos aí a introdução de novas variantes As pessoas que estão vacinadas Mesmo que ainda tenham risco aí de contrair a doença Quando elas adoecem, elas têm sintomas leves Na maior parte dos casos Aí 70% das pessoas internadas São pessoas que não receberam a vacina Não receberam apenas uma dose Música Música Música